Tô a vida, certo? Tamo junto na mão Cinco gramas da mais braba, eu já não ligo pra nada Tenho um rock na minha cola, meu chuter vai te dar bala Mó saudade da escola, por causa da namorada Tava aula na minha casa e tomava pirogada Tinha seis anos, muita droga, depressão e uma arma Menor de idade, cheio de ódio, me irritou, tomava bala Tudo nosso e nada deles, esses lápis vão de vala Meus parceiros pedem paz, vagabundas pedem vara Tenho uma P30, extensão 9mm Bico não imbica, se tem prazer tá fudido Tráfico de drogas, isso se tornou normal Escolha sua facção, e segura um parafal Depois que eu saí da cadeia, eu voltei a traficar Porque se eu me formar, tanta grana não vou ganhar É tudo nosso e nada deles, esses lápis vão de vala Meus parceiros pedem paz, vagabundas pedem vara Tenho uma P30, extensão 9mm Bico não imbica, se tem prazer tá fudido Tráfico de drogas, isso se tornou normal Escolha sua facção, e segura um parafal Tijolão só de 50, pesa berma de veludo Jogo semei na vadia, ela engole a porra Tudo fuma o dedo de gorila Negra, isso não é charuto 20 calmo, uma semana sem contar o lucro bruto Eu escolhi essa vida, meu mano foi pra prisão Eu pego um artigo 12, já tá lá há mó tempão Nunca disse que sou certo, eu sei qual é a visão Mas de uma coisa é certa, eu ser bandido é muito bom Tô usando a bala clara, eu não posso ser filmado Comprei dois iPhone 12, só com meu visar com a nata Negra não contou com a sorte, tô inserido no mercado Concorrentes me ligando pra saber como eu faço Abaixado, na esquina, com boné da 7 Mares Atravesso seu colete, G3 a um cuspindo bala Com tabaca, sou gigante, deixo seu papai em casa Se demore, eu te rojo, jogo seu corpo na mala Tenho uma P30, extensão 9mm Bico não imbica, se o 30 cê tá fudido Tráfico de drogas, isso se tornou normal Escolha sua facção, segura um parafalo